E que vocês estão esperando um especial de mil inscritos? Assim, os mil inscritos vai ser nesse vídeo, ok? Só que, gente, o vídeo não vai ser tão grande, porque meu armazenamento tá cheio. Aí eu preciso, né, fazer um pouquinho de vídeo. E eu vou fazer um pouquinho de zoeira, vocês vão acreditar em mim. Também eu vou botar uns vídeos aqui, né, uns vídeos que é do meu canal, ok? Bora lá pro vídeo, bora, viu? Conchete! Eita, galera! Eita, galera! Tchau. 1 milhão de anos depois Fi... Ai que merda. Eita Bibi BEAR BEAR Meu Deus, o que aconteceu? Não sei O que aconteceu? Meu Deus O? O? É Aaaaaah Oh É Aaaaaah Bebububububububububububububububububububu Mil milhão de anos depois O? 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 Seis ae o e E aí E aí E aí E aí E aí SHUT UP! MESSA VAI! MESSA VAI! BEE! É... essa vai ser a minha melhor em garice BEE! 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 Be. 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 Eeeh Eeeh Beb 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 Oh shit here we go again Beb 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 be O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Simplesmente, eu não sei, não sei. Então, véi, fico com algumas zoeiras que eu fiz. Pra o vídeo, né, não ficar tão curto assim não, ok? Que eu não tenho mais ideia. Ideia de jogo que eu vou fazer de zoeira. Que tipo, eu já mudei um que é do meu canal, né? Ah, esse super duelo de Shikmi, peraí. O que é isso? 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 Tintum! Ah! Quem tá desgrava? Boa! Ah! Blá 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 blá! Hã? Ah! 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 Zum! Ah! Ah! Antes de eu examinar ela, coloca ela em cima da mesa, por favor! Ah! Ah! Mas que porra é essa? I don't know what I was thinking Leaving my child behind Now I suffer the curse And now I am dying With all this anger guilt and... Mas que porra é essa? Uma vez uma linda seria Que morava no fundo do... Lacostão A linda seria Era feliz E adorava dançar Ela nadava com os... Essa pintanha Acabou! 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 Hoje é um dia muito importante É o aniversário do Saci Oba! Que tal fazermos uma festa para o Saci? O miserável é um gênio! Concordo! Mas tem que ser surpreso Temos que habitar todos os amigos da floresta Não interessa pra você! Um outro cor de rosa veio de longe para dar os parabéns ao amigo Saci! O que acontece? O como é que ouve? Aba! Espírito! Coisa de s thoughts XXX Ratio Manufacturing reu... Esquibale A Chad O que A Que não sonha Descobrir o teu segredo Dizem que ele todo gosta Já foi moço de chapéu Já foi moça vizemosa Escondida pra gente Eu estou muito ansiosa para esta festa Olha, o Bumba, meu boi, chegou para a festa Cantando e cantando a todos Sua música e dança Trazendo ainda mais alegria para a festa do Saci Pode comemorar aqui que já chegou O bicho é brabo Ciclista, desculpe do Bra quê? Viu? Hã? Música A cunca chegou soltando fogo para todo lado e super animada com a festa do Saci. Quem tá desgrava? A cunca chegou a ser de gente pra quem quer ir além da a gente. Se eu não me engano, eu faria possa Hammond na cidade. A cunca foi uma vez que eu quero a minha criança. A Mula também apareceu relinchando com seus cascos de ferro agalopado. Cavalo. A Mula sem cabeça é moça, ou será que a Mula sem cabeça é uma senhora? Como será que ela ri? Como será que ela chora? O Goitatá traz três mãos presentes para o saci, empurrando enormes caixas de presentes coloridos. Dança, gatinho. Dança. O Goitatá. O Goitatá. O Goitatá. O Goitatá. O Goitatá. O Goitatá. Eu trouxe um presente passacinho. Não é meia noite e nem dia de lua cheia. O miserável é um miserável. Mas o lobisomem apareceu uivando. O que é suave? O ira mais aret列. 1,2,5, 4,7, Goitatá. O futebol é um milagre. O fogo é um milagre. O fogo é um milagre. Savam a meter por um milagre. O centro é um milagre. O mareli. O dedo dele vai crescer duas vezes a Audrogame da remindedira. Vitória. Espera que essa frase eu não adoro. A boneca de pano é minha. Mas isso não é uma lenda. Eu venho direto do sítio para não perder a festa. Com licença senhora, será que eu quero fazer seu cartão sem ar? Eu venho direto do sítio para não perder a festa. Eu venho direto do sítio para não perder a festa. Eu venho representando todo o sítio do cabelo amarelo. O Curupira, o protetor das florestas, também chegou para a festa surpresa do saci. Não? Eu venho dizer de a festa agora. Onte, 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 já entira o seu amor Com a gente, a gente arrasta, me mexe Ah, deixa de cheira, um desenho só E você, meu irmão, meu irmão Que bela, sua lupa, é muito legal Que proteja a floresta e o mundo popular Então, todos os amigos, mais que diversa, se esconderam atrás das árvores E quando o saci chegou pulando pela mata, ficaram... Estão bem quietinhos para ele não escutar nenhum barulho É, amanhã eu vou escovar o piso É, amanhã eu vou escovar o piso Ninguém se lembrou do meu aniversário, ficou tão triste O Saci estava triste, pois achou que ninguém tinha lembrado do seu aniversário Quando teve uma grande surpresa, apareceram todos os seus amigos Surpresa! Até as bruxinhas vieram festejar com o Saci, trazendo um delicioso bolo para a festa Música 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 Música